E aí pessoal, o Samaritano aqui pra mais um vídeo de Idol Heroes pra vocês e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente. Entrando no clima de futebol, né, até porque os estaduais já começaram e temos Copa nesse ano de 2022. Então eu resolvi fazer uma brincadeira que já tem na internet há muito tempo. E eu decidi fazer ela aqui também com Idol Heroes, que como você já viu no título, e se os heróis de Idol Heroes fossem times do futebol brasileiro. Então já deixa o like agora no começo pra não se preocupar com isso durante o vídeo e poder assistir ele sem preocupações. E também se inscreva se não for inscrito, pra poder acompanhar todos os vídeos postados aqui nesse canal com dicas, teorias, estratégias pra melhorar o teu jogo. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma brincadeira, tá? E não tem intenção de ofender ninguém e nenhuma instituição futebolística. É apenas pra entretenimento, beleza? Então não fica brabinho aí, tá? Até porque eu também estou xingando o meu time. Nós vamos lá. Dito isso, bora pro vídeo. Bora começar então com o campeão brasileiro do ano passado, o Atlético Mineiro. Cara, se o Galo fosse um herói de Idol Heroes, ele seria a Itaco. Ambos, quando vieram, ninguém dava muita coisa. Aí depois começou a se aparecer, se destacando aqui e ali. E hoje em dia até consegue ganhar espaço entre os grandes. O segundo da lista é o poderoso Flamengo. Time cheio de craques. Uma máquina de fazer gols. Foi de cinco jogos. Escanteio rapidinho. Mateuzinho pro Arrascaeta, o garçom do Flamengo. Ele seria a Penny. Muito forte por conta das suas habilidades individuais. São ótimos finalizadores. Podem definir uma partida em um piscar de olhos. Mas às vezes do nada, tomam um hit kill de alguém e você perde o jogo antes mesmo de começar. Agora o verdão de São Paulo. O Palmeiras que foi campeão da Copinha, acabando com uma das flautas que o perseguia, né? Acabou. Alô, torcidas adversárias! A piada acabou, hein? Sim, o Palmeiras tem Copinha! Bom, então o Palmeiras seria o Rogan. Por quê? O nosso Lobo Mau é um excelente herói. Tem bons status. O melhor da sua facção. Mas no final ainda assim não é um transcendente. A mesma coisa com o Palmeiras. Um ótimo time. Bom trabalho da direção. É o melhor do estado de São Paulo atualmente. Mas ainda assim não tem mundial. Aliás, comenta aí embaixo se a data que você está vendo esse vídeo o Palmeiras já ganhou um mundial. Indo agora para o Nordeste Brasileiro, nós temos o Fortaleza. O tricolor cearense seria um Morax. Porque quando se trata de jogar na sua própria região, ele destoa bastante dos demais. Mas quando se fala em fazer algo a nível geral, a nível nacional, ele fica para trás de muita gente. Voltando para São Paulo, temos o Corinthians, que seria a Amenha. Pois é um dos grandes. Mas nunca foi consistente. Sempre que aparece sendo destaque, é com um time muito específico. Agora, continuando em São Paulo, a gente tem o Bragantino, que seria a Garuda. E por que a Garuda? Só é lembrado porque tem uma empresa por trás que o patrocina. Foi-se o tempo que as duas Garudas eram boas. Saudades. Falando agora de outro carioca, nós temos o Fluminense, que seria o Sherlock. É um herói que já subiu e caiu tantas vezes do meta. Mas hoje em dia, está bem fora dos holofotes. Voltando a Minas Gerais, nós temos o América Mineiro, que seria o Jurado da Morte. Nunca foi um dos grandes. Não tem muita notoriedade e ficou por muito tempo só emprestando seu estádio para os outros brilharem. É a mesma coisa com o Jurado da Morte. É um herói que nunca foi grande, nunca foi 10 estrelas. A única coisa que lhe servia era para emprestar a habilidade ativa dele que dava queimadura nos inimigos. Agora, o Clube da Cruz de Malta, o Vasco da Gama. Seria o Oros. Teve seu momento de glória no passado e hoje em dia não passa de food. Nem no que ele foi feito para fazer, ele é bom. Ficando em segundo lugar no quesito de heróis com bloc. Mas ainda se encontram simpatizantes por aí. Agora falando do Santos. O clube que revelou Pelé e Neymar seria o Russell. Seus momentos de glória só aconteceram porque sempre tinha um jogador que o destacava. Voltando para o Ceará, temos o clube de mesmo nome do estado. O Ceará seria o Aspen. Não é muito famoso e só se destaca nos regionais. Indo para o Rio Grande do Sul, terra do churrasco e do bom chimarrão. Temos o Internacional, que tem muitas semelhanças com o Tix. Pois quando veio, veio forte, vencendo tudo o que podia. E de repente começou a perder espaço e até a ser rebaixado. E hoje em dia só fica torcendo por um tropeço dos rivais para poder voltar a ser notado. Ainda no Rio Grande do Sul, o outro clube do estado, o Grêmio, é igual a Fiona. Só vivia de história, mas daí quando veio a ganhar uma coisa ou outra, achou que estava arrasando, mas na verdade só estava se afundando. E por último ainda no Rio Grande do Sul, nós temos o Juventude, que seria a Flora. Até tem um bom desempenho nos regionais, mas na real é ofuscado pelos outros times do Sul mesmo. Agora o grande São Paulo, o único brasileiro campeão de três mundiais. Seria a Malaça por motivos óbvios. Não, 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 brincadeira São Paulinos, não me matem por favor. Não, mas agora é sério. Ele seria a Aida. Por quê? Pois o São Paulo já foi o maior clube do Brasil, sendo imbatível e conquistando muitas coisas. Mas hoje em dia fica só ali pelo meio do caminho mesmo. O Bahia seria a Belrain. Um time muito tradicional dentro do seu estado, mas que na verdade não é lá essas coisas. Seguindo ainda no estado da Bahia, nós temos o Esporte, que seria a Guardiã do Coração. Eu até tenho um título de expressividade, mas na real ninguém liga. E aí, tá gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir ele. E se você tiver alguma ideia de outro vídeo que eu possa estar fazendo também, pode deixar nos comentários. Vamos lá, seguindo com os três clubes que faltam, nós temos o Cruzeiro, que seria o Oberon. Era forte no passado, apareceu de novo por um tempinho, fez uma gracinha e depois se afundou de novo. A Ponte Preta, que seria a Vessa. É bonitinha, tem gente que gosta, mas na verdade nunca ganhou nada na vida. E agora, pra fechar, o último da lista é o Botafogo, que é o Scary. Ambos tiveram títulos, honra e glória no passado. E hoje em dia, só se afundam quanto mais o tempo passa. Então era isso pessoal, se gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seu amigo que gosta de futebol, pra ele ver também. E também não esqueça de se inscrever, isso é muito importante e isso ajuda muito o canal a crescer. Nós estamos quase batendo aí os 700 inscritos, então cara, tudo que eu faço aqui é pra agradar vocês, pra entreter vocês. Então cara, muito obrigado por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e falou, fui!